Bom dia a todos. Vamos iniciar mais uma coletiva das estatísticas monetárias e de crédito. Aqui conosco, Fernando Rocha, chefe do Departamento de Estatísticas do Banco Central, que fará uma apresentação. Em seguida, iniciamos com as perguntas. Fernando, bom dia. Bom dia, Adriana. Bom dia a todos. Vamos fazer, então, hoje a divulgação das estatísticas de crédito para o mês de janeiro. Vocês já devem ter visto, houve uma mudança de formato nas tabelas que compõem a nota para a imprensa de estatísticas monetárias e de crédito. O objetivo dessa mudança é diminuir a quantidade de tabelas. A gente diminuiu quase pela metade, de 60 para 30, principalmente enxugando aquelas tabelas que eram segmentadas. Havia a tabela 1, 1A, 1B e 1C. Havia a tabela 6, 6A e 6B. Elas todas estão concentradas numa tabela de forma que os usuários podem ver, numa única tabela, numa única aba do Excel, todas as modalidades de crédito de uma mesma categoria. Por exemplo, pessoas jurídicas no crédito livre, pessoas físicas no crédito livre ou no direcionado, todas estão juntas e continua a mesma lógica das tabelas. Começamos pelo crédito ampliado, que é a medida mais agregada de crédito do país. Depois passamos para o crédito do sistema financeiro. Tem aquelas tabelas de resumo do crédito total, separado em livre, direcionado na tabela 2, em pessoa física, pessoa jurídica na tabela 3, depois o crédito livre na tabela 4, o crédito direcionado na tabela 5 e depois modalidade por modalidade, começando pelos saldos, depois as concessões, depois as taxas de juros, por fim a inadimplência, sempre separando pessoa jurídica do crédito livre, pessoa física do crédito livre, pessoa jurídica do crédito direcionado, pessoa física do crédito direcionado. Por fim, permanecem as tabelas por setor de atividade econômica, controle do capital, endividamento e comprometimento de renda e as tabelas monetárias. A gente espera que essa mudança de formatação ajude os usuários, porque além de eles terem tabelas mais completas, em termos das modalidades, também terão tabelas mais completas em termos da quantidade de informação que cada tabela tem. Antigamente só tinham o ano corrente e o ano anterior, e agora nós temos basicamente as séries históricas desde março de 2011, no caso do crédito do sistema financeiro nacional, ou de janeiro de 2013, no crédito ampliado. Então essa é a nova tabela, qualquer dificuldade, qualquer estranhamento, a gente pode ir depois, durante a sessão de perguntas e respostas, tentando esclarecer. Bom, então, passando para os dados do mês de janeiro, nós vamos começar, como sempre fazemos, pelo crédito ampliado ao setor não financeiro, que considera, além do crédito fornecido pelos bancos, pelo sistema financeiro nacional, também aquela parte de crédito oriundo da emissão de títulos de dívida e também da dívida externa. Essas informações estão na tabela 1 da nova nota para a imprensa, começando pelo crédito total, depois na sequência, caminhando nas colunas para a direita, o crédito ampliado para o governo, depois para as empresas e, por fim, para as famílias. Em janeiro, o crédito ampliado ao setor não financeiro atingiu R$ 14,6 trilhões, o que equivale a um pouco menos de uma vez e meia o PIB brasileiro, equivale a 147,6% do PIB. No mês de janeiro, o saldo do crédito ampliado diminuiu 1,3%. Essa redução foi causada principalmente pela redução do saldo dos títulos públicos de dívida. Nesse caso, a gente deve olhar, isso está no crédito ampliado ao setor não financeiro no total, uma coluna de títulos públicos e depois, andando algumas colunas para a direita, na parte de o governo tem lá os títulos de dívida pública. Neste caso específico, nós vamos falar mais disso na divulgação das estatísticas de amanhã, quando trata das estatísticas fiscais, porque, enfim, esses títulos da dívida pública que estão no crédito ampliado também são analisados dentro da dívida líquida, da dívida bruta, que nós analisaremos nas estatísticas fiscais. Quando a gente olha os últimos 12 meses, o crédito ampliado ao setor financeiro teve um crescimento, ao setor não financeiro, desculpa, teve um crescimento de 8,2%. Nesse caso, a gente deve olhar fundamentalmente para os próprios empréstimos do sistema financeiro nacional, impulsionando o crédito ampliado e respondendo para uma boa parte desses 8,2% de crescimento nos últimos 12 meses. Com esse crescimento de 8,2%, muito embora o crédito ampliado permaneça em trajetória de expansão, a gente continuou, nesse último mês, uma desaceleração do crédito ampliado, o que significa que ele está crescendo a taxas menores, mês a mês. Por exemplo, quando a gente olha os dados em junho de 2012, nessa mesma métrica de crescimento em 12 meses, essa taxa de expansão era de 12,8%. Houve essa desaceleração ao longo do segundo semestre do ano passado. Quando chegou em dezembro, o crédito ampliado ao setor não financeiro cresceu 9% e agora em janeiro, 8,2%. Então, tem uma trajetória de desaceleração das suas taxas de crescimento que vem do segundo semestre do ano passado e se manteve também em janeiro. Quando a gente olha o crédito ampliado e focando só nas empresas, as empresas brasileiras como devedoras, seja de operações de crédito fornecida por bancos, pelo mercado de capitais ou por não residentes na parte da dívida externa, esse crédito ampliado para as empresas atinge 5,1 trilhões de reais ou 51,2% do PIB. Também nesse caso, houve uma redução do saldo no mês de janeiro, uma redução de 1,3%, que no crédito ampliado para as empresas foi causado pela redução dos empréstimos da dívida externa, que caíram 1,4%, e também causado pelo próprio empréstimo do Sistema Financeiro Nacional, que se reduziu 2%, e a gente vai olhar com bastante detalhe essa redução do crédito do Sistema Financeiro para as empresas na sequência da nota, quando a gente começa a olhar as tabelas a partir da 2 e da 2 em diante. Quando a gente observa os últimos 12 meses, o crédito ampliado às empresas não financeiras aumentou 9,9%, ou seja, acima do crescimento do crédito ampliado como um todo. Esse crescimento de 9,9%, ele também representa uma desaceleração, em junho do ano passado, esse crédito atingiu 14,1%, ou seja, em junho de 22, quando a gente olha a taxa de crescimento desse agregado em 12 meses, ele tinha crescido 14,1%, teve uma desaceleração ao longo do segundo semestre do ano passado, e no mês de janeiro, continuou essa desaceleração, passou a taxa de crescimento para 9,9%. Nesse caso, também os empréstimos do Sistema Financeiro Nacional são relevantes para explicar o crescimento, tal como foram no crédito ampliado total. Os empréstimos do Sistema Financeiro Nacional cresceram 9,4% nos últimos 12 meses, e os títulos de dívida privados cresceram 25,1%. Nesse caso, os títulos de dívida privados são aquelas emissões das empresas diretamente no mercado de capitais, tanto com a emissão primária de títulos, quanto com a emissão de instrumentos securitizados. Esse é um mercado que tem ganhado uma participação como fonte de operações de crédito para a empresa nos últimos anos. Por fim, o crédito ampliado das famílias atingiu 3,5 trilhões de reais, ou 35,1% do PIB, com crescimento tanto no mês quanto em 12 meses. Cresceu 1,5% no mês, 17,8% em 12 meses. Nesse caso, o crédito ampliado das famílias em mais de 90% é o próprio crédito do Sistema Financeiro Nacional, que a gente vai detalhar em seguida. Portanto, quando a gente olha essa métrica maior de crédito, a gente vê uma redução no mês, menos 1,3%, mais uma taxa de crescimento acima de 8%, 8,2% no total, 9,9% para as empresas, nos últimos 12 meses. Uma taxa que, muito embora se mantenha significativa, nesses dois casos, no crédito total e para as empresas, representa uma desaceleração que ocorreu durante o segundo semestre do ano passado e, pelos dados de janeiro, está permanecendo. Bom, com isso, eu peço para vocês passarem para a tabela 2. Na tabela 2, nós temos os dados do crédito do Sistema Financeiro Nacional, segmentados em créditos livres e créditos direcionados. Então, quando a gente olha o crédito como um todo, fornecido pelo Sistema Financeiro Nacional, ele atingiu 5,3 trilhões no mês de janeiro e isso representou uma redução de 0,3% no mês. O crédito do Sistema Financeiro a gente pode separar em quatro partes, basicamente. O crédito livre, crédito direcionado, para a pessoa jurídica, para a pessoa física e as combinações entre eles. Quando a gente separa o crédito entre livre e direcionado para saber qual foi o principal determinante do resultado do mês, que foi uma queda de 0,3% no saldo, nós vamos ver que o crédito livre se reduziu 0,9% no mês e o crédito direcionado cresceu 0,5%. Então, a dinâmica do crédito do Sistema Financeiro total foi dada pelo crédito livre. Quando a gente separa entre pessoas físicas e pessoas jurídicas, as pessoas jurídicas tiveram uma redução de 2,4% no mês, enquanto as pessoas físicas cresceram 1,1% em janeiro. Ou seja, aquele resultado global de redução de 0,3% foi resultante do desempenho das pessoas jurídicas, já que o crédito das pessoas físicas cresceu no mês. Então, com isso, a gente tem um foco maior no crédito livre para pessoas físicas para explicar a redução dos saldos de crédito neste mês. E já começando com este tema, a gente vai ver, analisando modalidade por modalidade, essas informações estão a partir da tabela 6 da nota, que as principais modalidades que tiveram redução do saldo dentro das operações do crédito livre com pessoas jurídicas foram aquelas modalidades que apresentam comportamento sazonal. elas são principalmente as modalidades relacionadas à antecipação de recebíveis, seja o desconto de duplicatas e recebíveis, seja a antecipação de faturas no cartão. E o comportamento sazonal dessas séries nos parece bem caracterizado, mostrando que, ao final de cada trimestre, elas têm um crescimento que se reverte com uma queda no primeiro mês, no começo de cada trimestre seguinte. Nesse caso, se a gente olhar as séries que estão dos saldos na tabela 6 e das concessões na tabela 10, isso mostra um crescimento dos saldos em dezembro e uma redução em janeiro. E é, então, exatamente essa redução do mês de janeiro que nós vamos dar mais detalhes. Só uma última informação do crédito do sistema financeiro como um todo. Quando a gente fala, no mês, uma redução de 0,3%. Em relação aos últimos 12 meses, um crescimento de 13,6% no mês de janeiro, que também representa uma desaceleração. Em junho do ano passado, nessa mesma métrica, a taxa de crescimento era de 17,7%. Ela veio se reduzindo ao longo do segundo semestre do ano passado. Em dezembro, essa taxa estava em 14%. E agora, em janeiro, se reduziu adicionalmente para 13,6%. Bom, com isso, encerro os dados do crédito como um todo. Vamos passar a olhar o saldo para pessoas jurídicas. Começando pelo crédito livre, o crédito livre para as pessoas jurídicas teve uma redução de 3,5% no mês. Nos últimos 12 meses, continua em crescimento, 8,1%. Mas os dados do mês de janeiro mostraram uma redução de 3,5%. Como eu já havia mencionado, essa queda nós atribuímos, nós achamos que ela está bastante concentrada em duas modalidades que têm caráter sazonal. Daquele caráter sazonal que eu já expliquei, uma tendência de todo o final de trimestre, março, junho, setembro e dezembro, ter um crescimento grande, implicando um aumento nos saldos. E em janeiro, ter concessões bem menores e uma redução no saldo. Se nós considerarmos o desconto de duplicatas irrecebíveis e a antecipação de faturas de cartão, e a gente olhar quanto se reduziu no saldo dessas duas modalidades e quanto se reduziu o crédito livre para a pessoa jurídica como um todo, essas duas modalidades representaram mais de 3 quartos da redução do saldo total, por isso que nós avaliamos que tem um componente sazonal forte nessa redução. Olhando primeiro o desconto de duplicatas irrecebíveis, essa informação está na tabela 6. Os saldos se reduziram 15,7% em janeiro de 2022. Quando a gente olha os dados de janeiro de 2021, também houve uma redução sazonal, lá foi 14,1%. Ou seja, é uma redução mais significativa, bastante grande, e quando você olha lá, cair de um mês para o outro 15,7% é muito. Tem algum fator por trás disso, esse fator é o desempenho sazonal. Ou seja, a mesma coisa que aconteceu na passagem de dezembro de 2022 para janeiro de 2023, aconteceu um ano atrás, com uma redução de 14,1%. Quando a gente olha para descontos duplicatas, o que aconteceu com as concessões, a redução é maior ainda, elas cresceram muito em dezembro, se reduziram em janeiro. Em janeiro, essa redução atingiu 39%, e quando a gente olha o que aconteceu neste mesmo mês, no ano anterior, essa redução foi de 38,3%. 39% em janeiro deste ano, 38,3% em janeiro do ano anterior. Ou seja, em termos de magnitude, é aproximadamente a mesma magnitude, mostrando que tanto nos saldos quanto nas concessões, aconteceu um crescimento grande em janeiro, devolveu esse crescimento muito grande em dezembro, devolveu esse crescimento em janeiro, e esse é o fator sazonal. Quando a gente olha o desconto de duplicatas, o crescimento em 12 meses está em 11,6%, o que é um crescimento acima do crescimento do crédito livre para pessoas jurídicas como um todo. Para completar essa análise do desconto de duplicatas, a gente tem as taxas de juros, as taxas de juros permanecem na sua trajetória de elevação, essa trajetória já vem de algum tempo, e atingiram, agora em janeiro, 22,8% ao ano, com um aumento de 3,1 ponto percentual no mês e de 5,1 ponto percentual, quando a gente considera a comparação com janeiro de 2022. Essa modalidade também tem uma inadimplência muito baixa e estável de 0,6%. A segunda modalidade sazonal, que respondeu, junto com o desconto de duplicatas, por 3,4% da redução do crédito livre para pessoas jurídicas, é a antecipação de faturas de cartão. E os números são similares, os percentuais são similares ao desconto de duplicatas, um pouco menos intensos. Então, a redução do saldo que está na tabela 6 foi de 10,2% em janeiro. Em janeiro do ano passado, havia sido de 8%, essa redução, enquanto as concessões que estão na tabela 10 diminuíram 23,2% em janeiro agora e haviam se reduzido 19,5% em janeiro do ano passado. Os dois casos, então, têm um comportamento que eu posso dizer que é economicamente bastante similar de uma redução sazonal em janeiro. Quando você compara com dezembro, essa mesma redução aconteceu em janeiro do ano passado, se nós olharmos os trimestres, elas também evoluem. A redução foi ligeiramente maior neste janeiro de 23, em relação ao janeiro do ano passado, mas economicamente é a mesma interpretação. Também no caso da antecipação de faturas de cartão, assim como no desconto de duplicatas, as taxas de juros permaneceram em trajetória de elevação nos últimos períodos, atingiram agora 19,6% ao ano, com um crescimento de 1,3 ponto percentual no mês, crescimento de um pouco menos de 5 pontos em relação a janeiro do ano passado. Essa é uma operação com inadimplência virtualmente inexistente, as duas são operações com garantias, tem taxas de inadimplência muito baixas. Nós tivemos, eu mencionei que essas duas modalidades representam mais ou menos 3 quartos da redução do crédito PJ livre, o complemento disso se dá nas operações que são vinculadas ao comércio exterior. Essas modalidades vinculadas ao comércio exterior são financiamento de exportações, principalmente o adiantamento sobre contratos de câmbio, que também é uma modalidade de financiamento de exportações, e com um pouco menos de relevância, com menos relevância em termos de saldo, o financiamento de importações. Nesses três casos, houve redução dos saldos e das concessões nesse mês de janeiro. No caso do ACC, o adiantamento sobre contratos de câmbio, a redução do saldo foi de 3,2%, no financiamento de exportações, 1,5%, e no financiamento de importações, que tem um saldo menor, a redução foi de 14,6%. Em todos esses casos, a nossa análise não vê uma tendência de redução desses financiamentos, mas é uma redução pontual acontecida agora no mês de janeiro. Essas modalidades têm contratações com grandes empresas, em saldos muito grandes, então, quando compara um período que teve uma contratação dessas com o que não teve, ela gera mais volatilidade na série, tem essa redução. A perspectiva dos nossos fluxos de comércio exterior, eles continuarem crescendo, então, possivelmente, essas modalidades continuarão crescendo como tendência. Embora neste mês de janeiro, tenham apresentado redução nos seus saldos e nas suas concessões, tanto o ACC, quanto o financiamento de exportação, quanto o financiamento de importação, ajudando a explicar a redução no saldo de PJ livre. Um último comentário sobre o crédito livre para pessoas jurídicas é a modalidade de capital de giro. Essa modalidade é importante, ela é a maior modalidade do crédito livre para pessoas jurídicas, responde por mais de um terço desse total, quase 36%, e os saldos se mantiveram estáveis no mês de janeiro, com um crescimento de 4,8% em 12 meses. Ou seja, ela permitiu limitar a redução do saldo do crédito PJ livre no mês de janeiro, já que ela se manteve estável, mas, quando se observa os últimos 12 meses, ela está tendo um crescimento abaixo do crescimento do PJ livre como um todo. Uma razão para isso é que o crédito de capital de giro tem tido, é um comportamento diferente quando a gente olha as operações de curto prazo, abaixo de 360 dias, e as de longo prazo, acima de 360 dias. As operações de longo prazo continuam crescendo, em 12 meses cresceram 7,6%, enquanto as de curto prazo estão se reduzindo. em janeiro agora, comparado com janeiro de 2022, se reduziram 13,3%. Por essa razão, a modalidade como um todo tem tido um crescimento menor do que o conjunto do crédito livre para pessoas jurídicas. As suas taxas de juros também permanecem em elevação, nas operações de longo prazo, elas chegaram a 24,3%, com um crescimento de 2,9 pontos percentuais em 12 meses. E no curto prazo, as taxas são ligeiramente inferiores, 22,7%, com um aumento de 1,4 ponto percentual. Com isso, a gente tem um cenário do crédito livre para pessoas jurídicas, mostrando que essa redução do mês de janeiro aparenta ser causada fundamentalmente por fatores sazonais, o que implica que pode haver uma expansão no mês seguinte. E quando a gente olha em 12 meses, tem uma trajetória de desaceleração, ou seja, crescimento a taxas menores. Quando a gente passa para o crédito para pessoas físicas, nós vimos que houve um crescimento, nós já mencionamos, um crescimento do crédito para pessoas físicas de 1,1% no mês. O seu crescimento nos últimos 12 meses atingiu 17,8%. Isso é estável em relação ao resultado de dezembro, que tinha tido um crescimento de 17,7%. Mas quando a gente olha o último semestre, também no crédito livre, desculpa, também no crédito para pessoas físicas, houve uma redução. Lá em meados do primeiro semestre do ano passado, essa taxa de crescimento estava em 21,9%. Ela veio se desacelerando lentamente e agora, em janeiro de 2023, essa taxa atingiu 17,8%. O foco da análise do crédito para pessoas físicas, do meu ponto de vista, também é o crédito livre. E esse crédito livre para pessoas físicas teve um crescimento de 1,1% no mês, 17,6% nos últimos 12 meses. E aqui, as modalidades que me parecem mais relevantes são o crédito pessoal consignado, o crédito pessoal não consignado e o cartão de crédito. Começando pelo crédito pessoal consignado, essa é a principal modalidade de crédito para pessoas físicas, no crédito livre. Ela representa um terço, exatamente desse total. No caso agora de janeiro, houve um crescimento do crédito consignado de 1,6% em janeiro. Ele foi puxado pelo crédito que se destina a beneficiários e pensionistas do INSS, que cresceu 2,5%, enquanto que aquele crédito consignado para servidores públicos se expandiu 1%. Nos últimos 12 meses, o crédito consignado total cresceu 16%, que é um pouco abaixo do crescimento do PF livre como um todo, que como nós vimos, deu 17,6%. Quando a gente olha os dados de janeiro, na tabela 11, para o crédito consignado, houve um crescimento muito forte nas concessões, 41% em janeiro, agora, para o crédito consignado como um todo, e isso também se reproduziu nas suas duas principais parcelas, para beneficiários e pensionistas do INSS, um aumento de 43,7%, para servidores públicos, 41,5%. Aqui, novamente, quando a gente olha o crescimento num mês só, de 40% das concessões, em relação ao mês anterior, a gente não é uma taxa usual, a gente deve olhar o que aconteceu tanto no mês quanto no mês anterior, que é a base de comparação. E, nesse caso, também há indícios de crescimento sazonal, menos pronunciado que naqueles dois casos do crédito livre para pessoas jurídicas que eu mencionei, mas também há evidência de crescimento sazonal. Aqui, a lógica é o seguinte, em dezembro, as pessoas físicas recebem a metade do seu décimo terceiro. Como elas estão com mais recursos, receberam o salário do mês de dezembro e mais a metade do décimo terceiro, elas demandam menos crédito por um lado e quitam dívida por outro. Então, no caso do crédito consignado, há uma redução de concessões em dezembro e, que é um efeito sazonal por causa do décimo terceiro, e a consequência disso no mês seguinte é o aumento das concessões. Então, quando a gente faz essa comparação mês a mês, sempre tem uma redução de concessões no mês de dezembro e um crescimento de concessões grande em janeiro. Esse é o fator sazonal, no caso do crédito consignado para pessoas físicas. Também no caso do consignado, as taxas de juros permanecem em expansão, elas atingiram 26,7% quando a gente considera a média de todas as modalidades do consignado e esse 26,7% representou um pequeno aumento no mês de janeiro, 0,2 ponto percentual e quando a gente chega nos últimos 12 meses, compara com janeiro de 2022, teve um crescimento de 3,6%. No caso do crédito consignado como um todo, também é uma modalidade que tem garantias, então a inadimplência é uma inadimplência baixa, de 2,2%, que inclusive se reduziu meio ponto percentual nos últimos 12 meses. Então, esse desempenho vai ao contrário da tendência da inadimplência que ela cresceu nos últimos 12 meses, mas nesta modalidade específica houve uma redução. passando para o crédito pessoal não consignado, que é aquela modalidade de crédito pessoal para aquelas pessoas físicas que não têm a oportunidade de que o desconto, o pagamento da prestação do crédito seja feito diretamente nos salários, então é uma operação com menos garantia, esse crédito pessoal consignado representa uma parcela menor do crédito livre para pessoas físicas, enquanto o consignado é um terço, esse crédito não consignado representa 14%, e também teve um crescimento de saldos agora, crescimento de 1,1% em janeiro, crescimento de 15,8% nos últimos 12 meses. No caso do crédito não consignado, as taxas de juros são bastante maiores pela menor garantia, pela ausência de garantia no recebimento dessas operações, as taxas são de 84,3%, quanto no consignado 26,7%, e elas também tiveram a trajetória de crescimento, cresceram 2,4 pontos percentuais no mês e 4,5 pontos percentuais no ano. Também, em função da característica dessas operações, elas têm uma inadimplência mais elevada, a inadimplência atingiu 7,9% ao mês, e ela esteve estável, em janeiro variou 0,1 ponto percentual, mas manteve a trajetória de crescimento no ano com 2,7 ponto percentual. A última modalidade que eu queria mencionar no caso do cartão de crédito, no caso do crédito para pessoas físicas, é o cartão de crédito em duas dimensões. A primeira delas, o cartão de crédito à vista. O cartão de crédito à vista é uma operação no qual todos os clientes, possuidores de cartão de crédito, fazem suas compras. Aqui são tanto as compras pagas à vista, quanto aquelas parceladas pelos lojistas, sobre as quais não incide juros. Essa operação é a maior parcela do cartão de crédito, ela representa 20% do total do crédito livre, enquanto que o cartão de crédito rotativo representa 4,5% desse total. Então, o saldo do cartão de crédito à vista é mais do que quatro vezes superior ao cartão de crédito rotativo. O cartão de crédito à vista se reduziu 0,6% ao mês, que é a redução do seu saldo, e aqui a explicação também tem alguma sazonalidade relacionada ao 13º, ela é ao contrário do crédito pessoal, aqui a pessoa recebe o 13º, tem mais, digamos assim, recursos naquele mês de dezembro e aumenta seus gastos. Além disso, há as compras do final de ano, as festas do final de ano, então tem um aumento das concessões e do saldo do cartão à vista em dezembro e, em parte, financiado por esse 13º, e em janeiro não tem. Então, em janeiro, ele tipicamente reduz seu saldo em relação ao mês anterior. No caso do cartão de crédito rotativo, essa sazonalidade é inversa. A pessoa tem mais recursos em dezembro por causa do 13º, quita suas dívidas, o 13º é usado tanto para fazer as compras de final de ano quanto para quitar dívidas, tipicamente, então, quita sua dívida, reduz o saldo do cartão de crédito rotativo no mês de dezembro. E o efeito disso sazonal para janeiro é um aumento. Então, no cartão de crédito rotativo, houve um aumento de saldo em janeiro de 4%, que é, digamos assim, o reverso da medalha desse crescimento do cartão de crédito à vista. Da forma como essas duas modalidades funcionam, o próprio crescimento do cartão de crédito, digamos assim, em dezembro, ele também é responsável por uma parte do crescimento do cartão de crédito rotativo em janeiro. O cartão de crédito à vista em dezembro. As compras são efetuadas no mês de dezembro e o pagamento da fatura, tipicamente, no mês seguinte, em janeiro. Uma parcela dessas faturas, que não é paga integralmente, vira saldo no cartão de crédito rotativo. Então, aquela mesma característica que impulsiona os saldos do cartão de crédito à vista no mês de dezembro, ela acaba influenciando também o crescimento dos saldos do cartão de crédito rotativo em janeiro. Um exemplo disso é que nos últimos 12 meses, se a gente quiser computar janeiro com janeiro, foi a conta que eu fiz, podemos fazer para dezembro e tal. Quando a gente olha nos últimos 12 meses o crescimento de 20% dos saldos do cartão à vista, eles significam, em reais, 62,5 bilhões de aumento nesses gastos. Ou no cartão de crédito rotativo, como o saldo dele é um quarto do cartão de crédito à vista, o crescimento percentual é muito maior, 51% de crescimento em termos percentuais, mas em reais representa 27,3%, ou seja, menos da metade do cartão de crédito rotativo, e uma parte é esse crescimento do cartão de crédito à vista que passa para o rotativo, quando a fatura não é paga na integralidade, ou não é paga em nenhuma parcela. A taxa de juros do cartão de crédito rotativo atingiu 411,5% no mês de janeiro, essa é a maior taxa desde agosto de 2017, em agosto de 2017 a taxa do cartão atingiu 428%, e ela também permanece em crescimento, ou seja, as características do cartão rotativo, que são aquelas, a origem dessa concessão de crédito, é de uma operação de crédito anterior que não foi paga na sua integralidade. A sua falta de garantias, o prazo curto de uma operação e os juros extremamente elevados indicam que aquelas pessoas, as pessoas que incidem no cartão de crédito rotativo devem, sempre que possível, e de todas as maneiras, buscar sair dessa modalidade de crédito, seja renegociando suas dívidas, fazendo composição de dívidas, buscando outras modalidades de crédito que a instituição financeira possa oferecer, buscando modalidade de crédito em outras instituições financeiras, porque esse crédito é um crédito extremamente, digamos assim, rápido para ocasiões imprevistas e tudo, e o cliente deve buscar sair dele o mais rápido possível para exatamente buscar operações de crédito com prazo mais longo e taxas significativamente inferiores que estão disponíveis no mercado bancário brasileiro. Isso nem sempre é fácil, mas na medida do possível se deve buscar. Bom, feitas essas análises sobre o mercado de crédito, em modalidades específicas, só para complementar as informações mais gerais. As concessões nominais, a gente viu modalidade por modalidade, mas as concessões do mês de janeiro atingiram 467 bilhões de reais. Quando a gente faz o ajuste sazonal, elas representaram um crescimento de 5,5%. A gente viu a importância de fazer esse ajuste sazonal, porque tem modalidades que têm redução de concessões em janeiro, como é o caso dos descontos duplicados, antecipação de fatura de cartão, cartão de crédito à vista, e também tem modalidades que têm aumento em janeiro. São efeitos sazonais, a gente quer olhar, se a gente quiser olhar o que seria o mês de janeiro livre dessas influências sazonais, nós desazonalizamos a série, e as concessões apresentaram um crescimento de 5,5% em janeiro, sendo 1,2% no caso das pessoas jurídicas, 7,3% para as pessoas físicas. Em 12 meses, essas concessões nominais chegaram a 20,8%. Quando a gente olha as taxas de juros como um todo, elas permanecem em crescimento, como eu havia mencionado. No mês de janeiro, cresceram 1,1 ponto percentual, nos últimos 12 meses, cresceram 5,6%. E a taxa média do conjunto de operações do Sistema Financeiro Nacional, que envolve as operações para pessoas físicas e pessoas jurídicas, tanto no crédito livre, quanto no crédito direcionado, atingiu 31,2% ao ano no mês de janeiro. Com esse aumento nas taxas, além do aumento das taxas, o spread bancário também aumentou, ele se situou em 20,5 pontos percentuais e teve aumento de 1,2 ponto percentual no mês, 3,9 ponto percentual nos últimos 12 meses. Esse aumento de taxa de juros também ocorreu, seja no crédito livre, seja para pessoas físicas ou para pessoas jurídicas, mostrando que na maioria das modalidades ocorreu esse aumento. A inadimplência, que é o último tema dos dados de hoje, a inadimplência das operações de crédito total do Sistema Financeiro Nacional atingiu 3,2%, isso representou um aumento de 0,2 ponto percentual no mês, 0,7 ponto percentual nos últimos 12 meses, e esse resultado da inadimplência, como é de se esperar, foi puxado pelas operações no crédito livre. No crédito livre, a inadimplência é de 4,5%, cresceu 0,3 ponto percentual no mês, 1,2 ponto percentual nos últimos 12 meses. No crédito livre, ela é mais baixa naquelas operações com pessoas jurídicas, o nível é 2,3%, e ela é mais elevada naquelas operações com pessoas físicas, atingindo 6,1%, também nos dois casos com a trajetória de crescimento. Uma última coisa, que não tem mais a ver com os resultados, mas gerou questionamentos de alguns jornalistas, é que as estatísticas de endividamento das famílias e comprometimento de renda permanecem com os dados divulgados em novembro, não houve atualização agora para o mês de dezembro. Vocês devem lembrar, no dia 9 de dezembro do ano passado, o IBGE fez um comunicado no qual ele anunciou a postergação dos resultados da PNAD contínua, a Pesquisa Nacional de Mostragem Domiciliar Contínua, ela teve uma defasagem, uma postergação em um mês, a divulgação para dezembro vai acontecer amanhã, então, a gente não... é a partir da PNAD contínua que saem os elementos para o denominador dessa conta. O endividamento de renda, o endividamento das famílias é o total da dívida das famílias dividida pela renda que essas famílias têm nos últimos 12 meses, e para isso, a gente usa os dados da PNAD contínua, como não saíram os dados de dezembro, a gente não atualizou, na próxima nota para a imprensa, isso voltará a ser atualizado normalmente. Talvez vocês tenham visto, ou por fim mesmo, que nesta revisão anual dos dados das estatísticas de crédito, houve uma revisão em várias estatísticas, principalmente nas estatísticas de crédito rural, que faz parte do crédito direcionado a pessoas, nesse caso, a pessoas jurídicas. E, nesse caso, houve uma reclassificação de algumas... o total tem uma alteração muito pequena, a alteração maior foi uma reclassificação entre as modalidades do crédito direcionado para pessoas jurídicas, o crédito rural com taxas reguladas e com taxas de mercado. Houve uma reclassificação entre essas duas modalidades, basicamente, o que saiu de uma entona a outra, o crédito rural como um todo para pessoas jurídicas, e, enfim, o crédito total teve uma variação muito pequena. Com isso, eu encerro os pontos que eu tinha preparado para essa apresentação de hoje, devolvo a palavra para a Adriana para organizar aí a sessão de perguntas que talvez vocês tenham. Muito obrigado. Obrigada, Fernando. Quem quiser fazer alguma pergunta, basta clicar na mãozinha do canto direito da tela e, por gentileza, se apresentar. Nome e veículo que representa. Vamos iniciar aqui com a Larissa. Larissa, bom dia. Oi, gente. Bom dia, tudo bem? É Larissa Garcia, do Valor Econômico. Primeiro, eu queria só te perguntar sobre a variação das concessões totais, que elas estão divergentes nas duas tabelas, na tabela 2 e 3. Uma está com variação de 14,3% e a outra de 15,3% e nos outros períodos também tem uma divergência. Aí eu queria saber qual delas a gente considera e se tem realmente essa diferença. Outra pergunta é sobre essa queda no crédito PJ. Você disse que se deve a esses fatores sazonais, mas eu queria saber se tem algum efeito do caso das americanas. Você disse que a tendência é de crescimento em fevereiro também, mas vocês não estão vendo esse impacto. Enfim, se você puder comentar. Tá bom? Obrigada. Obrigado pelas perguntas, Larissa. É sempre bom ter usuários atentos das estatísticas. De fato, quando a gente olha as tabelas 2 e trabalha as tabelas 2 e 3, os números são os mesmos. Ele passa de 551,3 bilhões para 466,7 bilhões. Portanto, os dois números absolutos são os mesmos. A divisão, o percentual tem que ser o mesmo. Eu refiz a conta aqui. O valor é 15,3% de redução. Só observando que essas são as concessões nominais, as concessões observadas. Aquele valor em reais que foi concedido no mês de dezembro, desculpe, no mês de janeiro, comparado com o mês de dezembro. Como nós temos uma variação sazonal, um índice sazonal negativo mais pronunciado em algumas modalidades, essa redução aconteceu fundamentalmente em função da redução no crédito PJ, por exemplo, das concessões para descontos duplicatas e antecipação de fatura de cartão. Quando a gente desazonaliza essas séries, elas tiveram crescimento. Então, vocês têm as duas informações para fazer as análises que julgarem mais adequadas. No caso, a segunda pergunta que você fez se referia, se eu entendi bem, ao crédito com as pessoas físicas. Foi isso, não é? Não, foi sobre PJ mesmo. Ah, PJ mesmo, tá. Sobre o caso das americanas. Então... Você fala da divergência dos dados? Não, não, não. A divergência dos dados é a tabela 2 com a tabela 3. O número correto é 15... Vocês vão arrumar essa variação? Sim. Tem 15... Mas eu refiz a conta... Na verdade, foi bem simples, assim. Eu peguei a linha... Não, eu tô na tabela 4. Eu peguei a linha 150 e dividi pela 149, tanto na 3 quanto na 2. O número é 15,3. A gente... Assim que acabar a coletiva, a gente corrige a tabela e república. Bom, isso é a primeira pergunta. O último comentário da primeira pergunta era aquela história de... Essas são as concessões observadas. Como o mês de janeiro tem um caráter sazonal muito proeminente, eu prefiro usar as concessões dessazonalizadas, que apresentaram um crescimento de 5,5%. Mas, enfim, os dois dados estão aí. Podem ser usados, dependendo de cada análise que for sendo feita. Bom, essa é a primeira. Segunda pergunta. Pessoas jurídicas. Qual o impacto da operação das lojas americanas, por exemplo? Tem várias formas de supor qual seria esse impacto. As lojas americanas é uma grande empresa, que... Acho que, tecnicamente, a palavra correta não é dizer faliu, mas, enfim, está com sérios problemas. E, assim, os bancos tinham exposição com as americanas, os bancos tinham exposição com fornecedores das americanas, os bancos tinham exposição com concorrentes das americanas. Então, tem várias formas como se pode, teoricamente, dizer que isso pode afetar, seja pelas empresas fornecedoras, que podem ter crédito com as americanas, com a americana em si, pela própria exposição dos bancos, diminuir a quantidade de crédito que eles têm a oferecer. Nessa estatística que nós temos agora do mês de janeiro, isso é, digamos assim, muito cedo para dizer. O primeiro anúncio, se eu estou bem lembrado, o primeiro anúncio do caso das americanas deve ter acontecido por volta de 9 de janeiro. Então, nós pegamos todas as concessões ocorridas no mês de janeiro, o saldo a final de janeiro. Então, esse impacto ainda é incipiente, muito inicial. O que a gente viu nos dados de janeiro, e eu tentei ressaltar isso, é que a redução do crédito para pessoas jurídicas é uma redução que tem um forte caráter sazonal. E nós mostramos as duas modalidades na qual isso ocorre fundamentalmente. Se a gente comparar o resultado de janeiro de 2023 contra dezembro de 2022 com a variação de janeiro de 2022 contra dezembro de 2021, a gente vai ver, mostrei esses números agora, que a redução agora foi ligeiramente maior. isso não necessariamente significa que é efeito americano. Para o fim dessas estatísticas de janeiro, esse efeito ainda é muito incipiente para dizer e, digamos assim, quantificar a sua magnitude. Olhando para fevereiro, o que eu disse? É que essas modalidades têm um comportamento sazonal que implica uma elevação no último mês do trimestre e uma redução no primeiro mês do trimestre seguinte. No caso mais recente agora, um aumento em dezembro, uma redução em janeiro. Tipicamente, seguindo o caráter sazonal, como essa redução de janeiro é mais forte, ela cresce em fevereiro. Então, esse é o padrão sazonal da série. Agora, qual o número que nós teremos para fevereiro? De fato, a gente só vai saber na divulgação da nota do mês seguinte. Era isso aí, Adriana. Obrigada, Fernando. Alex, bom dia. Fernando, Alex Ribeiro, do Valor Econômico. Eu queria insistir um pouquinho mais sobre o caso Americanas. A gente tem lá, nesse caso aqui, tem se falado muito sobre essas linhas que são do risco do sacado. Esse risco do sacado aparece em que coluna aqui das estatísticas de crédito? O que é isso quando a gente traduz isso para a contabilidade do Banco Central? Queria perguntar também se vocês votaram algum tipo de deslocamento de crédito. Quer dizer, se tinha empresas, grandes empresas, tipicamente, vão ter ido para o mercado de capitais buscar financiamento. Se houve um deslocamento dessas empresas para o mercado de crédito bancário. E também se teve algum... Como que fica um... Boa parte desse crédito aí, do risco de sacado, pelo que a gente entendeu aqui, que ele termina no mercado de capitais com algum tipo de securitização. Queria checar isso, se é, se está havendo alguma coisa aí. Por fim, eu fui procurar nas tabelas, lá atrás, não sei se há quanto tempo saiu, se há anos, meses ou dias, mas havia os provisionamentos do sistema financeiro. Eu queria ver se... Vou checar lá se teve algum impacto disso. Sim, provisionamento. Eu não achei esses dados, se eles estão disponíveis em algum lugar para a gente olhar, tanto hoje quanto acompanhar isso ao longo do tempo. Obrigado. Beleza. Obrigado, Alex. Eu acho que eu anotei aqui quatro perguntas. Se eu não responder todas, levanta a mão de novo aí e me lembra. Então, vamos lá. Primeiro, risco sacado. Essa operação tem sido muito mencionada na imprensa, pelos jornalistas, pelos bancos, pelas empresas. Risco sacado não é uma modalidade de crédito que a gente tenha separado, separadamente na nota para a imprensa, mas o risco sacado parece ser uma modalidade no qual você faz um... O banco efetua um desconto de fluxo futuro de caixa para as empresas. Então, a empresa faz suas vendas normalmente, regularmente, tem o seu fluxo de caixa, ela, diante desse fluxo, vai no banco e antecipa recursos. Então, nesse caso, essas operações devem ser classificadas pelas instituições financeiras quando reportam os dados ao Banco Central nas modalidades que estão vinculadas à antecipação de recebíveis. As duas maiores estão logo no começo da tabela 6, é o desconto de duplicatas e recebíveis e a antecipação de faturas de cartão. Então, é possível que essas operações estejam aí. A segunda pergunta era o deslocamento do crédito entre crédito bancário e mercado de capitais. Para olhar isso, não vai te dar um resultado definitivo, é claro, mas na tabela 1, a gente tem o crédito ampliado para as empresas e as emissões, desculpa, as emissões não, os saldos dos títulos de dívida que as empresas emitem, separados em títulos privados, que está na tabela 1, na coluna AB, e os títulos de dívida securitizados estão na mesma tabela, na coluna AC, um do lado do outro. Então, se você olhar o crédito total do Sistema Financeiro Nacional para empresas, é um pouco diferente do crédito do Sistema Financeiro Nacional, mas como eles estão na mesma tabela, vale a pena. Teve uma redução do crédito dos empréstimos do Sistema Financeiro Nacional para as empresas. Isso a gente já tatuou aqui com bastante detalhe. No caso dos títulos de dívida, o saldo dos títulos de dívida também se reduziu no mês de janeiro. Esse dado está, assim, a coluna AB é o título privado, a coluna AC é o título securitizado e a AD é o total. Então, houve uma redução dos empréstimos, do saldo dos empréstimos do Sistema Financeiro Nacional e também dos títulos de dívida no mês de janeiro. No caso dos empréstimos do Sistema Financeiro Nacional, a gente tem um caráter sazonal que ajuda a explicar o desempenho do mês de janeiro. No caso dos títulos de dívida, nós não temos uma sazonalidade bem caracterizada, inclusive porque essa é uma série que tem crescido bastante nos últimos anos. Então, essa tendência de crescimento não nos revela, na nossa análise estatística, o fator sazonal. Então, nesse caso, você pode dizer que teve uma queda, ela esteve concentrada nos títulos securitizados, como você pode ver nas tabelas. O crescimento do mercado de crédito privado nos últimos 12 meses é bem mais significativo, acima dos 20% em cada uma das duas modalidades, enquanto o crescimento dos empréstimos do Sistema Financeiro Nacional para empresas está por volta de um pouco menos de 10%. Então, o que a gente tinha visto tipicamente nos últimos anos era as empresas recorrendo mais ao mercado de títulos, ao mercado de dívida, via emissão de títulos, para complementar as suas fontes de financiamento. Daí a importância dessa tabela do crédito ampliado. Mas, assim, é difícil você, com base nessas estatísticas aqui de janeiro, é difícil você dizer aquele evento acontecido em... Acontecido não, que começou a ser divulgado a partir de 9 de janeiro e que vem se desdobrando posteriormente, fez acontecer alguma troca entre esses dois mercados. Acho que não dá para afirmar isso com os dados que nós temos. A outra parte que você pergunta, ainda ligada com isso, é entre os créditos a... Pequenas e... Desculpa, entre os créditos para grandes empresas. Nós temos na tabela 23 as informações do crédito para grandes empresas e do crédito para pequenas empresas. No mês de janeiro, as duas, tanto para grandes quanto para pequenas, nos dois casos foi negativo. envolveu uma redução dos saldos. Isso é consistente com a redução do crédito livre para pessoas jurídicas que nós tratamos na nota. No caso de janeiro, a redução foi mais intensa nas operações com grandes empresas. Reduziram 1,5%, enquanto o saldo para micro, pequenas e médias empresas se reduziram 0,7%. A última parte da pergunta é sobre as provisões. As informações sobre provisões estão na tabela 26. Grosso modo, você pode dizer o seguinte das provisões. A gente separa na tabela 26 os bancos públicos, os bancos privados nacionais, e os bancos privados estrangeiros. No mês de janeiro, especificamente, nós tivemos basicamente uma estabilidade nas provisões. No caso das instituições públicas, elas cresceram exatamente zero. No caso das instituições privadas nacionais, variaram 0,1 ponto percentual e das privadas estrangeiras, também 0,1 ponto percentual. Mas, nesse caso aqui, tem uma questão contábil de regulamentação prudencial que talvez seja interessante para você olhar. Que é possível que as empresas lancem provisões para o balanço que ainda não foi divulgado. Então, isso é o seguinte, o balanço de dezembro encerrou em 31 de dezembro. Claro. Mas, antes dele ser divulgado, por exemplo, o evento americano começou a ser anunciado em 9 de janeiro. Então, é possível que durante o mês de janeiro, os bancos realizem provisões referentes ao seu balanço de 31 de dezembro. Então, várias instituições financeiras fizeram seus comunicados, anunciaram ao público essa realização de provisões referente a esse caso específico. Eu não tenho os números aqui, mas, desculpa, vocês têm todos esses números. Se você olhar as instituições financeiras privadas nacionais, não em janeiro, mas em dezembro, você vai ver um crescimento de 0,4 ponto percentual nas provisões, que passaram de 6,8% para 7,2%. Enfim, você tem toda a série aí nessa tabela. Se você olhar os privados nacionais, você pode ver que, ao longo do ano passado inteiro, teve uma tendência de aumento gradual dessas provisões. Elas vão aumentando um pouquinho a cada mês. E isso também é verdade no caso dos bancos privados estrangeiros e aumentaram suas provisões ao longo de 2022. Bom, acho que eram essas suas perguntas. Se tiver alguma outra coisa que eu esqueci, é só comentar aí. Vai lá. Deixa eu abrir aqui o áudio do Alex. Alex, acho que você tem mais alguma pergunta, alguma dúvida. Eu tenho sim. É uma questão que é o seguinte. A desazonalização das concessões é feita só em termos agregados ou vocês também fazem por cada linha de crédito? Por que eu estou perguntando isso? Para saber se esse impacto, essa desaceleração nessas linhas de desconto de duplicados, antecipação de fatura de cartão, ela está dentro do padrão sazonal. Quer dizer, sazonalmente, a gente teria nas concessões uma evolução como esperado ou se a queda foi maior do que o que deveria se supor pelo comportamento sazonal. Vamos lá. De sazonalização. A desazonalização é o seguinte procedimento. Nós pegamos a série histórica dos dados mensais, várias séries históricas das concessões agregadas, das concessões do crédito do sistema financeiro como um todo, só de pessoa jurídica, só de pessoa física, só de pessoa jurídica livre, só de pessoa jurídica livre, cada uma das modalidades. E o procedimento de sazonalização é independente. Cada série a gente analisa independentemente, a série em si. Porque o programa estatístico tenta identificar nessa série onde estão os padrões sazonais. Então, a série que a gente tem vai basicamente de março de 2011 até janeiro de 2023. Então, ele vai ver em mais de 10 anos se mês a mês algum procedimento sempre se repete. Tem sempre uma redução, tem sempre um aumento e aí o programa busca identificar os fatores sazonais. Os fatores sazonais podem ser nulos, podem ser negativos e positivos e têm a determinada intensidade. Mas essa de sazonalização não é aditiva, digamos assim. A gente não faz a de sazonalização de cada uma das modalidades e a série agregada de sazonalizada é uma soma das séries de cada modalidade de sazonalizada. Não, esses procedimentos são independentes. A gente apresenta na nota as concessões de sazonalizada agregadas, o total do pessoa física, do pessoa jurídica, mas nas séries temporais nós temos para aquelas modalidades que a gente identificou padrões sazonais, nós apresentamos essas séries. Então, você pode ver lá se entrar no sistema de séries temporais, ele tem indicadores de crédito, depois concessões, depois concessões sazonalmente ajustadas. Você tem todos os totais e depois você tem capital de giro total, aquisição de veículos, cartão, crédito rural, entre outras. Então, as séries que a gente disponibiliza as concessões de sazonalizadas estão lá. E a sua última pergunta é se nós identificamos alguma coisa acima do padrão sazonal. Basicamente, não. Basicamente, foi o padrão sazonal. Deixa eu repetir aqui aqueles dados que eu tinha apresentado, por exemplo. As concessões do desconto de duplicatas, se reduziram 39% agora em janeiro. Em janeiro do ano passado, tinham se reduzido 38,3%. No caso da antecipação de fatura de cartão, elas se reduziram 23,2%. E tinham se reduzido 19,5% em janeiro do ano anterior. Então, nesses casos, a gente pode ter em janeiro de 23%, sempre um pouquinho a mais, mas não o suficiente para dizer que alguma coisa além do padrão sazonal. é isso aí. Adriana. Obrigado, Fernando. Natália, bom dia. Oi, bom dia. Natália Garcia da Folha de São Paulo. Estão me ouvindo? Sim. Eu também tenho dúvida em relação a alguns dados da tabela, do mesmo que a Larissa colocou, só que alguns outros dados. Ali na tabela 2, em concessões livre, está marcando a redução de 13,9% e na tabela 4, a gente tem 13%. Se eu não fiz os cálculos errados, acho que o correto seria 13,9%. Eu queria confirmar esse. E tem mais um dado também que é da tabela 4, na variação das concessões PJ no mês, está a redução de 25,8%. E na tabela 10, quando a gente vai no total, está dando redução de 24,8%. Então, também queria confirmar qual é o correto, por favor. Natália, enquanto você estava falando, eu fui fazer os cálculos do primeiro caso que você mostrou, aí eu perdi o segundo. Então, deixa eu só reportar o primeiro e depois você me fala de novo o segundo que eu vou te mostrar. Bom, a tabela 2, ela tem as concessões do crédito livre que se reduziram de 4,92,6 bilhões para 4,24. Isso é uma redução de 13,9%. Na tabela 4, quando a gente olha a coluna G do total, os valores absolutos são os mesmos e também a redução é de 13,9% ao invés de 13,0 que está na linha 153. você tem toda a razão no ponto. Também muito bom ter usuários atenciosos. Mas o segundo eu de fato eu não peguei. Qual que era? Na tabela 4, deixa eu abrir aqui de novo, nas concessões PJ 25,8 e na tabela 10 está 24,8. Isso aqui eu deixo dar uma olhada. 4, 6,10. no total na coluna Z, né? Isso. 24,8. Tabela nos dois casos é 24,8. 181,6 181,575 é a diferença só de unidade. 241,4 241,4. Isso, o valor é 24,8%. Muito obrigado pelos comentários. Assim como eu disse para a Larissa, a gente vai revisar esses dados e publica novamente as tabelas no ar. Adriana. Obrigada, Fernando. Taís, bom dia. Bom dia, pessoal. Taís, Marcelo, da Agência de Estado. Eu gostaria de insistir nessas inconsistências da tabela. As minhas dúvidas eram as mesmas que a Natália e a Larissa já colocaram, mas eu queria entender o que houve, porque podem ter outras inconsistências que a gente não achou e a gente não vai saber quais são os números corretos. E, além disso, a gente vai precisar fazer uma correção, porque a gente tinha dado 13 nas concessões totais do crédito livre e, na verdade, é 13,9, como você explicou agora. Então, se você puder explicar o que aconteceu e, enfim, que a gente vai ter que dar essa correção e, sobre dúvidas aqui nos dados, me chamou a atenção que, nas concessões desasionalizadas, enquanto no crédito livre houve uma queda, uma queda do... Deixa eu pegar aqui o número somente. Uma queda das concessões para as empresas em 5,6, no crédito direcionado tem um aumento forte de 28,1 também depois de ajustado pela sazonalidade. E aí eu queria saber se teve, enfim, se está tendo aí uma tendência de aumento direcionado para as empresas, enfim, se isso também... Se essa queda nas concessões livres também pode ter relacionado com americanas e, por outro lado, o direcionador continua crescendo bem forte. Muito obrigada. De nada, Thais. Quanto a correção que você anunciou que vai fazer no online, da Broadcast, é isso mesmo. Tem que fazer, reportar o dado correto. Não tem... É o procedimento padrão. A segunda, a questão da planilha. Essas tabelas nós estamos divulgando hoje pela primeira vez nesse novo formato. Então, assim, grosso modo, elas têm uma base de dados transacionais nos quais a gente recebe as informações das empresas, das instituições financeiras no caso. Existe um documento específico, que o código dele é 30, 50, na lista, no catálogo de documentos do Banco Central. Esse código específico é divulgado um layout, as instituições financeiras conhecem, isso nos reportam semanalmente essa informação, ela é armazenada nesse banco de dados. Esse banco de dados não houve nenhuma alteração nele. em cima desse banco de dados são colocadas várias ferramentas de validação da informação, de revisão e tudo, e um, digamos, extrator que está feito para exatamente agregar as informações já no formato próximo ao que é divulgado pela nota para a imprensa, e essa ferramenta de relatórios ela também continuou igual e ela nos permite a informação com a qual a gente vai entrar em contato com os bancos, esclarecer a informação, se a gente tem alguma dúvida, os bancos às vezes corrigem a informação, nos enviam novamente os dados referentes ao período que a gente estava questionando, e então tem uma terceira camada que é a partir dessa segunda camada que a gente faz a verificação, ela gera uma série de ferramentas em Excel próprias para gerar a nota para a imprensa, foi nessa terceira camada que a gente trabalhou para sair do formato anterior para o formato atual da nota, basicamente a gente manteve o ordenamento das séries, mas a gente agregou tabelas, então tabelas que eram separadas, tabela essa das concessões, por exemplo, 10, 10A, 10B, 10C, nós agregamos essa tabela num só, então isso faz com que essa ferramenta na terceira camada que prepara a nota para a imprensa, que ela tenha uma diferença nas colunas, provavelmente o que aconteceu, eu não tenho uma resposta para o que aconteceu, mas conhecendo a ferramenta, provavelmente o que aconteceu é, a gente pode grosso modo dividir a tabela em duas partes, a parte de cima que vai até janeiro de 2023, ela apresenta os dados das estatísticas e a parte de baixo, que são essas quatro linhas de memorando, apresentam sua taxa de variação no mês, no trimestre, no ano e em 12 meses. Nesse caso, o mais provável é que ela esteja apontando de uma forma imprópria para algum outro lugar, em vez dela, digamos, ela está na linha 150, ela tem que dividir a 148 pela 147, ela deve estar apontando uma casa anterior e tal, quando foi feita essa macro, deve ter gerado essa inconsistência, como ela se reproduz no caso das concessões, é possível que ela seja fruto dessa agregação das tabelas originais de modalidade, que depois são carregadas para essas tabelas de resumo que estão na frente. É isso. Adriano, Obrigada, Fernando. Thaís, você tem ainda alguma dúvida? Eu vou abrir aqui o seu áudio. Sim, sobre a questão das concessões para PJ no crédito livre e no crédito direcionado. No crédito direcionado cresceu bastante no mês de sazonalizadas e no livre caiu, eu queria saber se o livre também já esse 5,6 de queda pode estar relacionado de alguma forma e de forma incipiente ao caso da Americanas em ponto direcionado e cresce forte. Obrigada. Obrigado, Thaís. Eu respondi a primeira pergunta e esqueci da segunda. Bom, do meu ponto de vista, o que explica a diferença do comportamento das concessões de sazonalizadas no crédito PJ, no mercado livre, que deu negativo, e no mercado de crédito direcionado, que deu positivo. Do meu ponto de vista, o que explica isso é o caráter sazonal, típico do mês de janeiro ou de todo o começo de trimestre, que ocorre em algumas modalidades do crédito livre, como é o caso do desconto duplicatas e antecipação de faturas de cartão. Fazendo a conta que eu fiz foi pelos saldos, três quartos, na verdade, por volta de 77% da redução do crédito livre para pessoas jurídicas total deste mês de janeiro, 77% aconteceu por causa dessas duas modalidades apenas. A modalidade de capital de giro, que é a maior de todas, ficou o Estado. Quando a gente olha as concessões, as reduções sazonais, desculpe, as reduções dessas modalidades em janeiro são maiores ainda, 39%, alguma coisa por volta disso. Então, é provável que no caso das concessões, a sua participação na explicação dessa redução das concessões no mês seja ainda mais relevante. Como as concessões desazonalizadas são negativas, isso significa que para o conjunto das séries de pessoas jurídicas, elas se reduziram além do componente sazonal. Isso mostra uma redução, além daquelas que já havia mencionado, no desconto de duplicatas e na antecipação de fatura no cartão, também em outras modalidades. Mas o aspecto mais relevante do meu ponto de vista é exatamente esse caráter sazonal e é isso que explica fundamentalmente a diferença em relação ao crédito direcionado. no crédito direcionado, nós não identificamos esse fator de sazonalidade. Dito isso, é possível ter algum impacto do evento americano? Sim, é possível, mas como eu já disse anteriormente, isso é alguma coisa muito recente. Claro, hoje a gente já está no dia 27 de fevereiro, mas as estatísticas que nós estamos divulgando pararam no dia 31 de janeiro, o CFR é o mês de janeiro, então para essas estatísticas o resultado ainda é muito incipiente para a gente dizer que é alguma coisa mais afirmativamente. Adriana? Obrigada, Fernando. Thaís, ainda tem mais alguma dúvida? Eu vou abrir aqui. Não, obrigada. De nada. Natália, você ainda está com a mãozinha aqui levantada? Não sei se você ainda quer perguntar. Não, só esqueci, desculpa. Tá bom, Fernando, por enquanto, estamos sem alguma pergunta, a gente aguarda mais um pouquinho? Como você preferir, a disposição. Vou dar uma olhada aqui para ver se tem alguma dúvida aqui, mas qualquer coisa a gente encerra. Fernando, acho que podemos encerrar. alguma consideração? Perfeito. Não, só agradecer a todos a participação, mas essa coletiva, lembrar que amanhã a gente tem a última divulgação do mês, que são a divulgação das estatísticas fiscais para o mês de janeiro. Uma boa segunda-feira, boa semana a todos, muito obrigado. Obrigada, Fernando, obrigado a todos, uma boa tarde e até amanhã. e até amanhã. E aí, Obrigado.